É esse jeito, aí vai descendo, salva por falta de cunhão, que bom, é onde? Tu vai entender, é mesmo? E aí meu amigo Arnaldo, o Sartin, parabéns, parabéns pela festa, irmão! Para nós que heróis, a turma chegou, fora os que vão chegar ainda, aí vai descendo! O chão vai tremer, o bicho vai pegar! Olha cunhão! Olha cunhão no chão da emoção de Deus! Vai descendo a cunhão, cadê o botão? Beleza! Vai descendo a cunhão! Já vai descendo na raia 3 lá! Não acredito que vai descendo a raia, agora! Bora, 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 bora! A hora é agora! É show! É festa! É corrido de cavalo! Para eles aí, pelos sonhos, registrando tudo! Come uma máquina aí! Bora, bora, bora! É corrido de cavalo que você quer! É a corrida de cavalo pra valer! Olha aí, Didier! O Don Juan tem torcida, bicho! Don Juan! É o animal que desce! É show! É alegria! É corrida de cavalo! A pegada bruta desse corrido de cavalo, Didier! Diminui, diminui! Diminui! Olha aí, gente! Olha aí, o proprietário aqui da Cuião tá falando pra turma sair daí! A égua... A égua é novata! Vamos sair, por favor! Você vai prejudicar o dono do animal! O animal se espanta! O joque cai, se machuca! E aí? Gente, bora pra cá, ó! Do os dois lados tem espaço, ó! Ó, lateral, gente! Bora, bora! Dos lados! Lateral! Como você vai entender, só não pode ficar aqui atrás! Bora, equipe de segurança! Bora, Maguila! Bora, Maguila! Bora, bora! Futebol pra lateral! Pra lateral! Pra lateral! Bora, bora! Pra lateral! Lateral, gente! Lateral, por favor! Bora ajudar aí, ó! Bora ajudar a organização! Pra lateral! Lateral! Lateral, por favor! Vai se apegando, gente! Do jeito que a turma gosta! Pegada da Roseta! O Brasil para a Roseta, pega do Aranjo Esqueró! Se apega, gente! Derruba, filha! Fute! Oh, coisa boa! A senhora! Você, de uns dias pra cá, vem mudando demais o seu modo de ser! Essa senhora! Muita tristeza no litoral! Olha isso, meu! Daquele jeito, ninguém! Remexe pra lá! Remexe pra cá! Coloca outra pressão do Senhor! Remexe pra cá! Do jeito que a turma gosta! Só você não vê! Ai, 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 ai! A chassa vem da cana! A cana vem da roça! O homem que tem duas mulheres, uma nele, e a outra é nossa! Só você não vê! O que é isso? O que é isso?